Música Santa Catarina é pioneiro no combate e erradicação da febre aftosa sem vacinação. São 15 anos sem registros da doença. Para manter a sanidade e o mercado promissor por conta desse status, o Fórum Estadual discutiu a prevenção. O evento chega à quinta edição e foi realizado na Assembleia Legislativa. Reuniu instituições e representantes do poder público. Para o presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, SIDASC, o Estado mantém ativa a fiscalização e controle para evitar riscos aos animais, à produção agrícola, mas ainda para a economia de Santa Catarina. O governo do Estado, quando começou há anos atrás, através da vacinação do nosso gado, a partir daí conseguimos o status sanitário de um Estado livre com vacinação. Passado um longo tempo, nós tivemos o reconhecimento da Organização Mundial como uma zona livre de febre aftosa sem vacinação. E isso nos trouxe um ganho gigantesco. O vice-presidente da Federação de Agricultura e Pecuária destacou a importância de se ter o título de Estado livre da febre aftosa, mas reforçou que o desafio é manter a conquista. E ela não depende só da SIDASC, só da coisa pública. A manutenção depende principalmente dos produtores serem parceiros do Estado, ou deles mesmo, porque afinal de contas, o que está em jogo é o patrimônio deles. Afinal de contas, uma doença aqui seria uma catástrofe, hoje para Santa Catarina, mas uma quebradeira dos produtores. Ao chegar à marca de 15 anos sem registros da doença, a Assembleia Legislativa, além de sediar o fórum que discute a prevenção, organiza uma sessão especial proposta para a próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, no plenário. O evento Sonleni vai homenagear personalidades e instituições que contribuíram para a conquista do título e que impulsionou a produção catarinense. Hoje, o Estado exporta para países que são extremamente rigorosos com o ingresso de carne exportada, por conta da sanidade animal. Se nós não tivéssemos ido buscar esse status que nós temos hoje, nós não teríamos alcançado negócios com países que nós estamos vendendo hoje. E, em cima disso, também cresceu a produção, porque se viu segurança no mercado dessa produção. O que nós faríamos aí com quantos milhões de aves são abatidas, quantos milhões de mil suínos são abatidos por dia nas nossas agroindústrias. Tem indústrias que abatiam mil suínos, hoje abatem cinco mil. Tem indústrias que abatiam cem mil frangos, hoje abatem um milhão de frangos. E isso foi, sem dúvida nenhuma, porque nós oferecemos segurança sanitária do produto que nós oferecemos. Diante das conquistas da sanidade animal, com uma movimentação de três bilhões de reais em 2021, com a exportação de carnes de aves e suínos, é que deputados estaduais defendem no parlamento catarinense propostas legislativas que possam fomentar novas conquistas para o mercado estadual. Recentemente, um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa propõe a isenção aos produtores do pagamento de exames para detectar nos animais doenças como o mormo e as infectocontagiosas. O presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia destacou a atuação do Legislativo nesse contexto. A Assembleia Legislativa está muito atenta a toda a questão ligada à sanidade animal pela importância econômica e social que tem esse status para o nosso Estado. Isso tudo só ajuda a melhorar a imagem sanitária de Santa Catarina a nível mundial.